A Manoela tem albinismo e por conta da condição precisa utilizar diariamente protetores solares com alto fator de proteção. O produto é caro, custa cerca de 100 reais, uma quantidade que não é necessária para durar nem mesmo um mês. Há alguns anos ela estava conseguindo obter o protetor de forma gratuita através do SUS, mas hoje em dia não tem conseguido mais. O Lucas Arruda criou um anteprojeto para a gente, eu acho que no ano de 2017 ou 2018, ele veio atrás de mim perguntando se eu tinha esse benefício do SUS, no qual eu nem sabia que eu teria direito. E daí em cima disso ele correu atrás para que a gente tivesse direito. E eu entro em vigor, em 2019 a gente conseguiu começar a pegar, no qual a gente tinha direito a duas ampolas, dois potes de protetor solar por mês. E daí eu cheguei a pegar dois meses, eu esperei os protetores acabarem para eu retornar lá e aí entrou a pandemia também, foi fechado tudo. E o ano passado eu fui atrás de novo para pegar, mas protetor já não tinha mais, ninguém soube me dar informação dos protetores solar. Então tipo, ninguém mais tem informação para onde está aí os protetores. De acordo com ela, outras pessoas que têm a condição também estão relatando a dificuldade de obter de forma gratuita o protetor solar. Algo preocupante, já que interfere diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. A gente que é albina, a gente não tem proteção nenhuma, né? A melanina. Então a única proteção que a gente conseguiria é com o protetor solar. E até mesmo é recomendado pelos dermatologistas, não só em sol, é tempo nublado, qualquer situação a gente precisa passar. Não temos proteção nenhuma na pele. Então se a gente não tiver essa proteção de protetor, corremos risco sim de câncer de pele e problemas futuros. É muito caro os protetores solares, eu tenho a minha idade aqui, sempre comprei, sempre, então é muito caro mesmo. Então se eu tenho esse benefício pelo SUS, para mim ajudaria demais da conta, é um valor que eu não teria que gastar, né? Porque eu teria esse direito, mas não estou recebendo, não sei para onde está indo. O fornecimento gratuito de protetor solar através da Secretaria de Saúde de Poços de Caldas para as Pessoas com Albinismo surgiu em 2019, após a aprovação de um anteprojeto de lei de autoria do vereador Lucas Arruda. Em 2017, nós fomos procurados por algumas pessoas que tinham albinismo, que é uma deficiência na pele e que pode gerar, deixa a pele mais sensível, então essas pessoas ficam mais suscetíveis a ter um problema de pele, inclusive câncer de pele, o que pode gerar muito custo também para o poder público, sem contar em todo o transtorno que gera para a pessoa, né? Nós estamos falando de saúde. Então nós entendemos que o protetor solar, ele precisa ser considerado como medicamento. Essas pessoas precisam, porque inclusive dias de chuva, sob qualquer tipo de luz, elas precisam utilizar. E se não utilizar, o potencial do agravamento é muito maior. O vereador espera que o anteprojeto que se tornou lei em 2019 volte a ser cumprido, já que muitas pessoas possuem a condição do albinismo aqui na cidade. Desde 2019, essa lei já está vigente. Nós temos aí a informação de que algumas dessas pessoas não estão conseguindo pegar, então assim, falta procedimento, falta que a prefeitura organize a forma correta de fazer essa solicitação via médico e também como a prefeitura vai entregar, mas o importante é que isso seja efetivado na prática. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e fomos informados através de uma nota oficial de que a saúde está fazendo a aquisição de novos bloqueadores solares e que em breve a falta desse produto estará regularizada. As imagens são de Juliano Marquezine e Pedro Magalhães para o plantão. Artipel, a maior papelaria do sul de Minas. www.artipel.com.br